A sua Xeritigo aí acendeu a luz no painel? Pois nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas aí do que você fazer em relação a essa coisa aí que... Sejamos sinceros, mais dia menos dia vai acontecer com o Xeritigo, se ainda não aconteceu, ainda vai acontecer. Então olha a vinheta, se inscreve aqui no canal e vamos a mais esse vídeo. Bom, esse aqui é um problema muito comum, né? Como outras coisas nesse carro aqui, eu vou te dar alguns passos, né? Do que eu faço, pelo menos com o meu carro, para não ter problema com luz acesa no painel, tá certo? Uma parte são coisas que de fato a gente tem que fazer no carro. Outra parte diz mais respeito a nós mesmos, ao nosso preparo psicológico, a como a gente vê em cara essas luzinhas que ficam acendendo, tá certo? Então logo de cara eu te digo, você tem que ver que luz é essa que está acendendo, né? Dependendo da luz, você tem que ir no mecânico e pedir para ele dar uma revisada no seu sistema. Por exemplo, se acende alguma luz relacionada ao sistema de freio, luz do ABS, essas coisas, aí eu vou no mecânico, né galera? Não custa nada dar uma verificada ali no fluido de freio, nas pinças, na pastilha, até no disco também, né? Por mais que eu acho que o disco ele não vai causar essa luz acesa, mas já aproveita e faz uma revisão, tá certo? Esse é o primeiro ponto. Faz uma revisão do seu sistema de freio, dá uma olhada, vê se está tudo funcionando, faz uns testezinhos de frenagem, tá certo? Para você ficar bem tranquilo. Porque eu já te adianto galera, muito provavelmente essa luz não vai apagar, mesmo se você trocar as coisas vai continuar acesa, tá certo? Mas é importante você fazer essa revisão, por quê? Pode ser que ela apague, né? Em primeiro lugar é isso, pode ser que você dê sorte e apague a luz ali, beleza. Mas não vai ficar gastando fortuna com isso também, né? Tem gente que troca tudo no carro e a luz continua acesa. Inclusive tem relatos que isso acontecia em garantia, né? Então esse é o primeiro passo, mano. Você fez a revisão do seu carro, você sabe que seus freios estão ok, está tudo funcionando, deixa a luz lá acesa e foda-se, tá certo? Você tratou primeiro do carro, depois você trata de você. Você fala, ó, eu sei que está tudo ok com o carro, já vi isso, você vai ficar tranquilo. E aí, beleza, você ficou tranquilo, você não precisa mais se preocupar com essa questão dessa lâmpada acesa aí, tá certo? Esse é o primeiro, segundo passo já, né? E depois você fica tranquilo, você pode olhar meu vídeo aqui no canal, que eu ensino para você como apagar as luzes, né? Especialmente eu apaguei uma de freio, que ela ficou acesa comigo aí um ano e meio, rodando com o carro. Rodei muitos quilômetros aí, ela acesa e não teve problema nenhum, tá certo? É uma luzinha vermelha com ponta de exclamação, né? Não é a luz do freio de mão, é uma outra, assim, que tem bem no meio do painel. Me ensina aqui, você vai precisar do quê? De nada, basicamente de uma chave de fenda e uma fita isolante, tá ligado? Aí você abre lá, você vai no ledzinho que fica acendendo lá e você tampa ele, pronto, com uma fita isolante. Não aparece nem nada aqui, porque tem aquela parte lá que cobre, né, do fundo do velocímetro. E já era, mano, não tem mais essa luz acesa, seja ela qual for, né? Tem outra luz também que sempre acende, que é a da injeção, tá certo? Essa da injeção, já logo de cara te fala, que se o carro não estiver falhando e não estiver bebendo mais gasolina, você não precisa fazer nada. E o meu aqui mesmo tem bobina nova, vela, cabo, tudo novo, gasolina boa e o carro vive com a luz acesa. É claro que no meu caso é por causa do gás natural, né? Mas mesmo antes do gás natural era comum essa luz acender, tá certo? E eu não sei por que que acende. O meu carro ele é a gás, então ele passa naquela inspeção onde é vistoriado os poluentes do carro, tudo. E ainda assim, não é constatado nada, né? Ou seja, não é problema nenhum no seu carro, é apenas uma luz, tá certo? Isso é muito, eu há quase três anos com o carro aqui, eu vou te falar. Essas luzes aí do carro, elas acendem de besta, não é que tem um problema, tá certo? O que dá a impressão é que o problema está no sistema que faz a luz acender, tá certo? Não é assim como se, ah, existe um problema no sistema de freios, então a luz acende, não. Existe um problema no sistema de diagnóstico dos freios, por isso a luz acende, tá certo? E os freios estão perfeitos, mas a luz está acesa lá de forma como se não tivesse. Na injeção é a mesma coisa, tá certo? E tem outras luzes de painel também, né? Mas se você for olhar aí no histórico desse carro, era muito comum em tempo de garantia o cara ficar indo na concessionária, deixar o carro lá um mês, os caras tentarem apagar a lâmpada e não apagavam. Então apagavam e logo depois voltavam a acender, né? Então, galera, desencana, tá certo? Aquela história, mano, se você tem um carro desse, vai comprar, ou seja lá o que for, desencana dessas luzinhas aí de painel, isso aí não tem problema. O carro funciona, ele anda, ele não vai ter problema nenhum, é claro, né? É bom você dar essa revisada, né? Pra você ficar com a cabeça tranquila. Mas a rigor, mano, é rodar. Pensa que o carro antigo não era assim, ó. O carro antigamente não acendia a luzinha, não tinha luzinha nenhuma. O carro ia andando, velho. Se uma hora ele tivesse com problema, você levava no mecânico. Você como motorista, você vai ter esse feeling, né? Você não vai precisar de uma luz pra te avisar. É claro, é muito bom você ter essas coisas. Mas quando elas funcionam direito, tá certo? No caso desse carro aqui, não. Elas não funcionam direito. E só serve pra confundir o caboclo. Só serve pro cara achar que o carro dele tá com problema. Ficar gastando dinheiro, ficar trocando peça, né? E quando tá na garantia, por mais que você não gaste dinheiro, mas você tem um puta da inconveniente ficar indo na concessionária, né? Serviço de concessionária, ele é muito ruim, né? Eu sempre falo, o serviço de concessionária, ele é o serviço privado mais parecido com o serviço público que existe. Por quê? Ele é caro, ele é demorado, tá certo? A única diferença do serviço público pro serviço privado é que muitas vezes o serviço público, você não paga ele diretamente, né? No caso das concessionárias, além de todas as características ruins que a gente normalmente encontra nos serviços públicos, você tem essa questão do custo, né? Você vai ter que pagar diretamente. É como se você tivesse que ir num serviço público, ter todo aquele atendimento ruim e ainda ter que pagar. Então é uma bosta, tá certo? Por isso que eu te digo, não vá entrar nessa de luzinha de painel aí, que é besteira. Agora, outro cenário é, pô, se o carro tá com alguma falha de verdade, tá falhado, tá trabalhando, tá engasgando, tá certo? Tá perdendo potência, tá bebendo, aí sim, aí você tem que ir lá e trocar suas velas, seus cabos, né? Eventualmente trocar até a bobina. No meu aqui é tudo novo. Por quê? Porque eu pus o kit gás, né, mano? E quando você põe kit gás, essas peças, elas são um pouco mais exigidas, né? Então, por exemplo, o carro nunca falhou e nunca consumiu demais na gasolina. Quando eu pus o gás, o carro nem ligava praticamente. Quando você ia rodar com as velas e cabos dele, eu tive que trocar, né? Aí eu troquei e ficou zerado. Mais de um ano aí, rodando com gás já. Não tem problema nenhum nessas partes, né? E nem problema de consumo também. Então, galera, eu acho que esse aqui é o recado, né? Tá dado aí o recado, a experiência aqui de todo o Michel Antigo. E, mano, se você for ficar preocupado com o Luizinha, velho, esse carro aqui não é pra tu, não. Esse carro aqui... Assim, pra não ser injusto, no meu carro específico, só tem essas duas aí que eu te falei pra vocês. Que incomodaram, né? Nunca tive problema de outras luzes. Por exemplo, luz de ABS nunca acendeu. Outras luzes que tem aqui nunca acendeu. Luz do EPC, né, que é da borboleta. Nada disso acendeu, tá certo? No meu carro nunca acendeu. Então, as únicas que me deram dor de cabeça foram essas duas aí. E eu não gastei um centavo pra consertar isso, velho. Pelo contrário, né? Só levei no mecânico pra dar uma olhada, revisada nos freios, tá tudo ok. Já era, mano, acabou. Não vou ficar perdendo tempo, vou ficar arrancando os cabelos por causa disso. Aí, um belo dia, eu tava sem fazer nada, eu fui lá e troquei a lâmpada, tampei a lâmpada, né, do carro, pra não ficar acendendo assim. Não ficar acusando coisa que... Que é chato, né? Isso é verdade, é chato. Mas, no último caso, mano, em vez de você gastar dinheiro pra ficar trocando peça à toa, você vai lá e apaga a luz no hard mode, né? Você nem tá danificando nada. Você tá botando uma fita isolante em cima da luz, que ela fica por baixo ali, não aparece nada aqui no painel. Já era, mano. Se um dia você quiser reativar a luz, é só, sei lá, abrir e tirar a fita isolante. É um negócio só pra não te incomodar, pra você não ficar vendo. Sabe aquela história? O que os olhos não veem, o coração não sente. É mais ou menos isso. E você não vai perder tempo, mano. Eu consegui fazer, qualquer um consegue aí, com o meu vídeo lá que eu mostrei, mano. Sei lá, você para aí uns 15 minutos, você consegue fazer isso, velho. 15 minutos, meia hora. Não requer prática nem habilidade. Aquilo que eu sempre brinco, mano. Até eu consigo fazer, velho. É tão fácil que até eu sei fazer. Até eu fiz, né? Então, faz aí também. Olha que eu fiz sem vídeo, sem nada. Eu criei o vídeo, né? Não tem lugar nenhum que mostra como você vai desmontar esse painel, tirar o velocímetro. Não tem, eu tive que descobrir na raça. E foi de boa. Agora você aí, quando você estiver vendo o meu vídeo, pra você vai ser mais fácil. Porque eu já tenho ali, mastigadinho, passo a passo, né? Eu sempre gravo vídeo enquanto eu vou fazendo. Então, tem os principais erros, né? Os erros que eu cometi, pra você não cometer também. Então, é isso, galera. Por hoje é isso, nesse vídeo aqui. Vou ficando por aqui. Deixe seu like, se inscreve aí no canal. Que sempre tem vídeo aí sobre xeritigo, né? Sobre outros SUVs também. Sobre carro. Faça você mesmo. Bastante vídeo, né, galera? Eu gosto de fazer vídeo. É uma coisa gostosa de se fazer. E tô vendo que vocês gostam bastante desse tema aí de xeritigo. Então, estou trabalhando pra vocês aqui nessa série. Mundo das SUVs sai toda terça. Cinco da tarde, beleza? Forte abraço. Fiquem com Deus aí. E, mano, logo, logo tem vídeo novo aí. Se Deus quiser. E, mano, logo, logo. E aí, mano, logo, logo.